Olha só gente, se eu tenho aqui 3 1 2 0 0,75 por exemplo, tá legal? E aí eu quero escrever isso daqui em notação científica, eu quero fazer essa virgula vir para cá, o que eu faço? Primeiro passo, eu vou escrever 3,120075. Esse é o primeiro passo. Aí eu vou colocar vezes 10 elevado a alguma coisa. A ordem que eu penso é, primeiro eu penso no valor numérico e depois no sinal. Tudo bem? O valor numérico depende de quantas casas a vírgula andou. Essa parte eu acho que você não se confunde, só se confunde com mais e com menos. Então, tem a vírgula aqui, ela andou 1, 2, 3, 4 casas. Eu vou colocar o número 4 aqui. Agora eu preciso saber se é mais ou se é menos. E para você saber isso é muito simples. Está vendo esse símbolo de igual aqui? O resultado disso tem que ser igual a isso. Compara só os números em preto. Esse número e esse. Esse daqui é 31.200 e qualquer coisa. Isso daqui é tipo o preço da roupa da Jade. E esse daqui é 3, alguma coisa. Esse daqui é o preço da roupa do Gabs. Qual que é maior? Esse. Ou seja, eu preciso multiplicar esse pequenininho por um número que faça ele crescer. Para que o resultado dessa conta seja igual ao resultado dessa. Está claro isso? Ou seja, eu preciso multiplicar por 10 elevado a mais 4. Então, esse cara é pequenininho em comparação com esse. Para compensar, eu multiplico por alguém grande. Vamos ver outro exemplo agora. O exemplo contrário. Se eu tiver 0,003125. Beleza? E eu quero fazer essa vírgula ficar aqui. Entre o 3 e o 1. Então, primeiro eu vou escrever. 3,125. Agora, vezes 10 elevado a alguma coisa. Vamos pensar primeiro no número. Quantas casas? Estava aqui. 1, 2, 3 casas. Então, eu escrevi o número 3. Agora, o sinal. Esse número aqui, 3 e pouco. Comparado com esse daqui. Tudo bem? Esse daqui é tipo, sei lá. O preço da criptomoeda quando eu comprei. E esse daqui é tipo o preço da criptomoeda hoje. Me fodi. Mas, enfim. Concorda que esse número aqui, 3 e pouquinho. é muito maior do que esse 0,0031, alguma coisa. Então, esse número aqui é grande. Para que fique igual esse pequeno, eu preciso compensar encolhendo esse aqui. Então, esse daqui multiplicado por 10 elevado a menos 3 vai fazer com que ele encolha e se torne esse aqui. Está claro isso? Então, evita ficar se orientando por esquerda e direita que vai te confundir a vida. É só pensar. Esse cara tem que encolher ou crescer para chegar nesse? Encolher? Então, você vai pôr menos. E esse tem que encolher ou crescer? Crescer? Então, você põe mais. Simples assim. Beleza? Não precisa ficar se dando o trabalho de decorar. Para a esquerda é ruim, para a direita é bom. Enfim, essas coisas. Está bom? Ah, olha lá. Letícia usou exatamente esse. É uma técnica didática. Tem gente que usa. Está legal? Esquerda é boa, direita é ruim. Aí, meu, faz uma confusão do cacete. Faz uma confusão grande. Mesmo porque, vou pegar esse mesmo exemplo. Olha isso que doideira. Esse mesmo exemplo. Olha que doideira. Só que agora eu quero colocar a potência de 10 aqui. Compara. A vírgula estava aqui. Para chegar aqui no 3, ela teve que andar. 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu coloco 4. Só que compara esse cara aqui com esse. Esse cara é grande. Para que vire igual, eu preciso encolhê-lo. Então, olha que merda. Se eu resolvo colocar esse 10 elevado a alguma coisa acompanhando esse número, vai ficar positivo. Se eu quiser colocar acompanhando esse número, vai ficar negativo. Então, e a vírgula andou para o mesmo lado, né? Andou para cá. E pronto. Beleza? Então, na moral, é mais fácil você pensar na comparação. Esse número da esquerda tem que ser igual a esse número da direita. Putz, esse daqui é muito grande. Então, eu vou usar uma potência de 10 que faça ele encolher. Simples assim. Aí você não erra mais. Tá bom? Não esquece nunca mais esse negócio. Como é que eu sei, Gabs, que eu realmente entendi? Pergunta para você mesmo. Você seria capaz de explicar isso para alguém? Se a resposta é sim, você entendeu com certeza. Tá legal? Faz até esse teste para você ver. Tá bom? Tente explicar isso aí para alguém depois. E se a pessoa, inclusive, falar Caraca, você abriu minha mente muito? Aí, velho, eu consideraria ser professor, viu? Se você conseguir criar esse tipo de sensação nas pessoas, a gente precisa de professores assim no mundo. Então, por favor, considere. Entenderam? É isso, né? É isso. É isso. É pensar e não decorar. Decorar não é ruim. Cuidado, tá bom? Tem muita gente que fala que decorar é ruim. Decorar é bom. Decorar é necessário, às vezes. Tanto é que eu falei hoje para vocês decorarem as potências de 2 até o 2 elevado a 10, beleza? Algumas decorebas são importantes. Mas decorar só é útil se for imprescindível. Beleza? Se você puder substituir a decoreba por outra coisa e mantiver a eficiência, é melhor não decorar. É melhor entender, tá? De preferência, decora e entende ao mesmo tempo quando você tiver que decorar. De fornecer... Segura...